Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção. Construindo ideias. Falando em bebês, nem sempre as UTIs neonatais tem vagas disponíveis para todas as crianças que nascem prematuras e que precisam de cuidados especiais. No entanto, uma alternativa adotada por alguns hospitais vem melhorando a saúde dos nenéns a partir da aproximação de pais e filhos. O projeto se chama Canguru. O gesto de carinho dessa mãe com o filho recém-nascido tem um objetivo a mais. Ajudá-lo a recuperar o peso normal só com a ajuda do calor humano. A gente pode sentir o frio da gente mais pertinho do coração, mais aquecido. Pode ter ele junto com a gente, sentir o calor do corpo dele. É uma experiência que só uma mãe pode explicar. O projeto, criado há 11 anos pelo governo federal, propõe um contato pele a pele entre a mãe e o filho, onde o bebê prematuro fica envolto em um tecido no peito da genitora, imitando a bolsa de um canguru. A pediatra explica os benefícios. O projeto Canguru é um projeto que foi criado na Colômbia para diminuir a superlotação das UTIs pediátricas. Então, é um método de pele a pele, que a mãe fica com a criança na barriga, não só a mãe. Inclusive, o meu crachá aqui é um pai. Então, é um método de proteção, criança ganhar peso e aumentar o vínculo entre a mãe e esse recém-nascido. A técnica, que teve origem em países da África, também fortalece o vínculo afetivo, promove o estímulo à sucção do peito e melhora o desenvolvimento da criança. Débora, que acaba de ganhar o terceiro filho, aprova a ideia. A experiência é boa. Ela se sente mais aconchegada, mais protegida. A gente, como mãe, quer oferecer o melhor para o nosso bebê. A gente sabe que é importante o afeto físico, a presença da mãe. A gente sabe que o bebê conhece o batimento cardíaco da mãe. E quando ele está com a gente, ele está também sendo aquecido, está melhorando o crescimento dele. E todos podem participar desse processo de recuperação do bebê prematuro. O irmãozinho, o pai. Aliás, este aqui está duplamente feliz pelo nascimento do filho e por poder contribuir com a saída dele o quanto antes do quadro grave de saúde. Esse é o terceiro filho que nós temos e todos eles passaram por esse momento de prematuridade. Mas a cada filho é uma nova experiência. Então a gente se sente muito emocionado, muito alegre de estar aqui com ele. A gente se sente muito emocionado, muito alegre de estar aqui com ele.